A loucura, ela é incompatível com a sabedoria e com a filosofia? Algum de nós aqui não é louco? E se só os loucos sabem? Será que só os loucos são felizes? Vamos descobrir junto? Gente, oi gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares e à nossa playlist Estudos Fundamentais de Filosofia com esse livrinho aqui, com essa obra tão importante para o Renascimento, para a Idade Moderna, para muita coisa que aconteceu ali, chamado Elogio da Loucura de Erasmo de Roterdã. A gente vai aprofundar nessa obra e você sabe como a gente gosta de fazer aqui no canal, nós vamos passo a passo entendendo os argumentos, conectando as ideias, mas antes eu quero pedir para você se inscrever no canal se você é novo por aqui e se você já passou aqui pelo canal, já conhece o nosso trabalho, não deixa de conferir se está escrito, mas curtir, comentar, compartilhar o nosso conteúdo e apoiar o nosso projeto. Erasmo de Roterdã é um pensador holandês que vive ali no comecinho do século XVI e, portanto, um pensador que está num ambiente, que está num momento do renascimento e, portanto, também imbuído de um espírito muito humanista. Inclusive, ele é conhecido por esse humanismo. Ele também é amigo de um outro pensador importante à sua época, chamado Thomas Moros. Inclusive, já vou explicar daqui a pouquinho que a obra abre com uma carta do Roterdã para o amigo Thomas Moros explicando porque ele decidiu escrever e ela é bem interessante. Essa obra foi lançada em 1511, escrita um pouquinho antes, tanto que a carta aqui é de 1508 e ela começou a ser montada, ela começou a ser pensada numa viagem que o autor faz, mas ela termina quando o autor chega ali na casa do Thomas Moros e termina na casa dele, inclusive dedica também a obra para ele. A obra nasce de forma despretensiosa porque ela é uma espécie de sátira, de costumes, de pensamentos, de maneiras que aquela época, aquela sociedade vivia e também de um pouco de transição, de um pensamento mais voltado para a religião, para a igreja, de costumes religiosos, de uma estrutura moral da religião cristã e também uma passagem de um pensamento mais humanista, voltado para o ser humano e para seus afetos, suas fragilidades e as suas relações. Esse livro trata disso, mas o autor não pensava que o livro ia fazer tanto sucesso. Tanto é que ele vendeu muito e até mesmo sustentou boa parte da vida do autor. Como eu falei, no inicio do livro tem uma carta que o Erasmo escreve para o seu amigo Thomas Moros e aqui ele explica que uma das inspirações para ele escrever esse livro é o sobrenome do Thomas Moros, que o Moros lembra de Moria. O Moria é a Moria, é a loucura em latim. E essa palavra acendeu para ele uma luz de que havia muito, não se fazia uma filosofia, um pensamento mais leve e que dedicasse a um tema tão inusitado assim. Vamos lembrar que o Thomas Moros e o Erasmo de Roterdã estão ali na saída da Idade Média, no finalzinho da Idade Média, numa passagem para aquele século ou para aquele início de um pensamento um pouco mais voltado para a razão e para o humanismo. Portanto, eles tinham referência de obras muito sisudas, voltadas para o aristotelismo, para o platonismo, uma obra mais voltada para a seriedade. E aqui a grande novidade de Erasmo é trazer um tema pouco falado para o centro do pensamento, para a filosofia. E mais interessante ainda é que ele se coloca como um diógenes para a modernidade. É isso que ele fala na carta. Eu vou ser uma espécie de diógenes para a modernidade, ou seja, eu vou ser um pouco sagaz no uso das palavras, mas ao mesmo tempo para fazer troça, para fazer sátira, para fazer crítica a essa sociedade tão hipócrita que está nos cercando aqui. E, além disso, ele fala que ele quer trazer de volta, ressuscitar a antiga comédia. E é muito interessante no trecho da carta, que ele vai falar que outros fizeram elogios a coisas tão banais, por que ele não pode fazer a loucura? Ele vai falar, olha, Virgílio Maro elogiou o mosquito, Ovidio com a Nogueira, Glauco com a Injustiça, Cinésio com a Calvício, Luciano com a Mosca, Sêneca com a apoteose de Cláudio, Plutarco zombou do diálogo entre o Grilo e o Ulisses, e assim ele vai seguindo. Por exemplo, por que eu não posso, então, fazer um elogio da loucura? E pode, e fez, e é muito bom. Muito interessante dessa obra também, é que ele usa um artifício que outros filósofos antes dele já tinham usado, que era colocar o seu pensamento na boca de uma deusa, né? Parmênios já tinha feito isso, o Boécio já tinha feito isso, na prisão também colocando a deusa filosofia para conversar com ele, e agora ele faz isso colocando a deusa loucura para falar. Então, é sempre na voz da deusa que essa carta, que essa carta não, que esse elogio ele é tecido. E logo no comecinho ele fala o seguinte, ou a loucura fala o seguinte, sou eu e somente eu quem alegra os deuses e os homens com meus favores divinos. Ou seja, aqui já temos uma primeira tese do que é a loucura para o Erasmo. Essa loucura, ela está em deuses e em seres humanos, e mais à frente ele vai desenvolver essa tese, dizendo que a loucura, inclusive, faz com que a sociedade se desenvolva, e até mesmo que os seres humanos, eles se reconectem, ou eles se conectem em amizade, matrimônio, em algumas organizações um pouco mais estruturadas. E é essa loucura, principalmente, que alegra. Ou seja, ela é a responsável pela felicidade de homens e deuses. Nesse comecinho também, a loucura se apresenta como aquela que é filha de Plutão e da ninfa Neotetes. Plutão, ele aqui representa, então, todos os negócios humanos. A guerra, os empreendimentos, as lutas, as negociações. E, por outro lado, nós temos uma ninfa. Bela, ou uma das mais belas e mais alegres das ninfas. Ou seja, é essa mistura dos negócios humanos com a alegria que gera a loucura. E mais, ela nasce num que ela chama de Ilhas Bem-Aventuradas. E ali, ela é amamentada por outras duas divindades, que se tornam também suas súditas, a embriaguez e a ignorância. E não só essas duas divindades seguem a deusa loucura, mas também a ela se seguem outras, que representam também a manifestação da loucura no ser humano. E ela vai aqui enumerar o amor próprio, a adulação, o esquecimento, a preguiça, a volúpia, a demência, a lacívia, a intemperança e o sono profundo. E depois que ela se apresenta, diz de onde vem, quem são as suas seguidoras, quem são aquelas outras manifestações humanas que estão em companhia dela, ela agora vai dizer como é que ela se manifesta, como é que ela também se espalha e como é que ela está presente na nossa vida. Já vai dizendo, lá no início, como eu falei, que ela está tanto nos deuses quanto nos homens. E mais, ela não precisa que ninguém a louve, ela não precisa que ninguém preste nenhum culto a ela, porque ela é tão ensimesmada no sentido de amor próprio, amor a si mesmo, que ela mesmo se louva a si mesmo. É o que ela está fazendo, inclusive, nesse livro. E ela é tão abundante que ela dá a todos os seus favores. Ela é indefinida e ela é ilimitada, porque ela se manifesta de diversas maneiras. Você nunca vai encontrar uma loucura igual a outra. Na verdade, você não consegue determinar qual é o limite da loucura, porque ela sempre é criativa, ela é inventiva. E mais, a loucura sempre fala a verdade, ela sempre é verdadeira. Não disfarça, não simula, porque diz tudo o que vem à ponta da língua. Todos os loucos são sinceros, eles não têm filtro, portanto, eles são verdadeiros. Só que a loucura também pode gerar envergonhamento. Ela pode gerar uma espécie de aversão a quem vê o louco ou a manifestação dessa loucura. Mas, mesmo assim, mesmo que seja de forma mais escondida, ela tem muitos seguidores e as pessoas a admiram muito. Tenho certeza que você pode ser fã ou admirador de algum artista, de algum astro ou de alguma pessoa que tenha ali um traço diferente de loucura. Você não sabe explicar o que é, mas é isso que atrai você a essa pessoa, um estranhamento, algo diferente, algo que escapa à normalidade. Não tenho visto ninguém que seja fã, admirador, ou esteja muito perto, aficionado por alguém que seja normal, igual a todo mundo. Fora, Bolsonaro! Uma das coisas que está sempre presente no livro e que volta muitas vezes é a ideia de que a loucura, ela preserva a vida. Não só preserva, como quer a vida em todas as suas manifestações. E não tem medo dela e também não quer fugir dela. Não busca a morte. E ela dá a todos os seus seguidores essa bênção ou essa fortuna. E ela quer a vida não só na sua plenitude, ela quer a vida desde o começo, em todas as suas etapas. É interessante uma frase que ele fala aqui, é que a vida nasce do amor e o amor nasce da demência. Essa ideia de que os amantes são loucos, são dementes, ele vai destrinchar um pouco mais à frente. Mas o que ele põe aqui na boca da loucura é que toda loucura gera prazer. O prazer está conectado diretamente com a loucura. E a loucura está ligada diretamente com a vida. Então, vida gera prazer, prazer gera vida e os dois geram a loucura. Ou antes disso, a loucura gera vida e gera prazer. Toda manifestação de loucura reconduz a pessoa que está experimentando a loucura, ou que está sendo louca, se a gente puder assim adjetivá-la, a uma das épocas mais felizes da vida. Você sempre vai ver essa pessoa se remetendo a lembranças, a momentos que foram importantes pra ela. Ou fazendo daquele momento da loucura momentos importantes, momentos marcantes. Pense aí você, quais são os momentos que você mais se lembra com prazer, com alegria. Talvez sejam os momentos que você mais deixou se manifestar no aspecto da loucura. Quantos de vocês já não falaram assim, vamos fazer uma loucura hoje? Ou seja, porque nesse momento você queria extravasar todos os níveis de prazer que você estava estocando. E segundo a loucura, é só você observar as fases da vida. Infância, adolescência, vida adulta, a vida da velhice, os idosos. O que acontece? Quais dessas fases estão ligadas mais à satisfação, ao prazer, à alegria? A loucura que responde é a infância e a velhice. Por quê? São nesses momentos que se vivem os maiores prazeres e também as maiores loucuras. Não se tem uma espécie de compromisso com a sabedoria, com a retidão ou até mesmo com a razão. A loucura é que toma conta. Quanto mais se abandona nas fases da vida a loucura, mais se abandona também a felicidade. E tem mais, a velhice só é também um momento de prazer e de alegria e de loucura no momento em que ela vai mais se aproximando da infância. Ou seja, quanto mais o idoso vai se aparecendo com a criança, mais prazeres ele vai experimentando, menos compromisso com a razão ele vai tendo, mais compromisso com as paixões ele vai tendo e, portanto, mais feliz ele é e mais louco também. Todos os prazeres estão ligados às paixões e todas as paixões estão ligadas à loucura. E as paixões, elas envolvem o corpo todo. O erro de muitos sistemas de pensamento foi dividir o ser humano entre corpo e alma. Enquanto a loucura envolve o corpo e também a alma inteira, a sabedoria, a dita razão que foi colocada num pedestal mais importante do que as paixões, ela envolve somente a alma ou a sabedoria, a parte do pensamento humano. Ou seja, ela é limitada, enquanto a loucura é muito mais ampla e muito mais abrangente. E aqui nesse momento do livro ele vai, inclusive, trazer a figura da mulher. Inclusive, a deusa loucura é uma figura feminina justamente porque ele defende, ou ela defende aqui, que as mulheres são muito mais próximas da loucura porque são mais próximas dos prazeres e também das paixões. Às vezes soa um pouco anacrônico isso aqui, soa um pouco misógino, mas o que ele quer defender, inclusive ele até mesmo se expressa disso depois, é que as mulheres são até melhores do que os homens nesse sentido porque elas são mais abertas à loucura. E quanto mais o homem se entrega a atividades próximas do feminino, ou até mesmo do abandono da razão, mais loucos e mais felizes, como festas, riso, brincadeiras, mais afetos. Quanto mais loucura, mais encanto, mais brilho nas pessoas. A vida só existe por causa dela. E aí ele dá dois exemplos muito interessantes, né? Não só a vida individual, mas como as conexões que fazemos na vida. A amizade é fruto da loucura. A amizade é fruto da loucura porque você se conecta a alguém, não porque ela é uma pessoa boa, porque ela é melhor do que você, porque ela é honesta, porque ela é reta, mas porque você se conecta a algumas características que são excêntricas daquela pessoa. E você não só se conecta, como você gosta dela por causa disso, por causa da loucura dela. E mais, você aprecia os defeitos e você gosta, entre aspas, de viver com elas momentos loucos. Por isso, esses momentos loucos fortalecem a amizade. Por outro lado, o matrimônio é um desenvolvimento da amizade, portanto, também é um desenvolvimento da loucura, mas só se vive bem e muito tempo em matrimônio quem é tomado pela loucura. Porque quem é que, em sã consciência, diz ele, vai querer ficar, por exemplo, com uma pessoa pro resto da vida? Quem é que vai querer ficar preso a um relacionamento? Quem é que vai querer ser domado, coordenado, negociar ações, pensamentos, volições com uma outra pessoa, se não for pela loucura? E o próprio relacionamento é um relacionamento que é sustentado por jogos de loucura, brincadeiras, dissimulações, mentiras, ilusões, adulações, apelidinhos, sempre um ambiente muito louco mesmo. E é também a loucura que sustenta, inclusive, as grandes relações que nós estabelecemos. A própria sociedade é estruturada e sustentada por ela, porque você precisa dissimular para conviver, você precisa esconder, mentir, trapacear. Essas relações são permeadas por loucuras. E, por outro lado, também são as loucuras que proporcionam a organização da cultura mesmo. É fruto da loucura, por exemplo, as criações, os empreendimentos, os arrobos, a guerra, as religiões. E é nesse ponto que ele vai chegar daqui a pouco. Portanto, só o louco consegue enxergar na própria sociedade, na própria realidade, nos seus feitos, nas suas relações, a grande deusa que está por trás de tudo. A loucura. Porque a sociedade é uma espécie de grande comédia, onde todo mundo está desempenhando um papel. Está dissimulando. Está, de certa forma, sendo louco. E, de outra forma também, é a loucura que protege os seres humanos de sempre serem sábios. Porque os sábios são aqueles que pensam demais na realidade. E, de tanto pensar, segundo a loucura, o Erasmo aqui, essas pessoas acabam percebendo que a vida não vale tanto a pena assim. Elas se tornam desgostosas da vida e até muitas delas querem abandonar a existência. Vide, por exemplo, alguns filósofos, como Platão, e esse é um dos exemplos que ele usa, que prefere negar essa existência em nome de uma outra. E, também, assim, junto dele, outros teólogos da Idade Média. Portanto, sábios são infelizes. Loucos são felizes. Ah, e muitos vão dizer que a loucura é um mal. E ele responde. Só é mal aquilo que se sente. Então, se você não sente a loucura como mal, você não está sendo afetado. Você não está sentindo exatamente o mal. E outra coisa que acabam acusando a loucura também é que ela é uma espécie de falta de natureza. Ela é uma espécie de artificialidade. Mas, muito pelo contrário. A loucura é um excesso de natureza. Você vai perceber, então, por exemplo, os animais, quanto menos adestrados, quanto menos artificiais, quanto menos domados pela sociedade, mais loucos, mas também mais felizes, mais naturais. Portanto, aqui, a ideia de loucura é a ideia de que você abre mão, até mesmo, de não ser quem você é. A loucura te dá uma coisa que ele já falou lá no começo, uma espécie de amor próprio. Ela aumenta o seu amor próprio. E ela faz você assumir, de fato, quem você é, sem precisar de aprovação de nada e de ninguém. E, por outro lado, também a loucura está ligada à ideia de utilidade. Também dentro do campo das ciências, ele vai dizer que as ciências mais úteis, aquelas que realmente nós precisamos delas, são mais próximas do senso comum do que de uma espécie de abstração, de uma razão ímpar, universal. Essas ciências mais próximas do senso comum são as que estão mais próximas da loucura. E outra, se a loucura você não quer assumir, não é pra você, que diferença faz pra tua felicidade, pra tua satisfação, a loucura de outras pessoas? Nenhuma. A loucura custa pouco, ela é sempre compartilhada, ela é melhor do que a embriaguez, porque a embriaguez, ela acaba, né? Mas a loucura, não. Ela dura muito tempo. E mais, a loucura, ela é menos exigente de todas as outras divindades. Bom, caminhando pro final do texto, o Erasmo vai falar que existem certos tipos de pessoas, e depois ele vai fazer uma espécie de análise, aí começa mais claramente essa sátira, essa crítica social, que estão próximas da loucura. Umas a elas se aliam, e outras fingem que não são loucas, mas interpretam um papel risível. Dentro daqueles que são bons em ser loucos, ele coloca, por exemplo, os artistas, os músicos, os poetas, os oradores, os escritores. Essas pessoas, elas utilizam da loucura e administram bem a loucura de uma forma que a loucura as fazem felizes. Elas não têm problema nenhum de admitir isso. Por outro lado, ele coloca uma lista de pessoas que não admite que está sendo louca, mas aí ele vai dando vários exemplos, vai falando da rotina, de como elas se comportam, de o que elas pensam, de o que elas falam, de quanto elas são tão até contraditórias naquilo que pensam e falam, que acabam se aliando à loucura, mas se passam com pessoas sérias, racionais, indiferentes a qualquer tipo de arrobo de paixões e afetos. E são muitos, tá? Nessa parte, ele vai fazer um parágrafo 2 para falar de cada uma dessas pessoas. Eu vou ler aqui quem são elas. São os sábios, os júris consultos, os sofistas, os filósofos, os teólogos, Paulo, Paulo Apóstolo, todos os santos, os religiosos, os monges, os reis, os príncipes, os grandes da corte, os sumos pontífices, os cardeais, todos eles fazendo malabarismos argumentativos para não parecerem loucos. Inclusive, porque nos interessa, eu vou trazer aqui o que ele fala dos filósofos. Os filósofos, respeitáveis pela barba, pelo manto, e que se declaram os únicos sábios, e que veem no restante dos mortais sombras inquietas. Enquanto isso, a natureza ri magnificamente deles e de suas conjecturas, porque não possuem nenhum conhecimento seguro. E a prova disso são as intermináveis contendas entre eles a respeito de todos os assuntos. Não sabem nada e se vangloriam de conhecer tudo. Bom, mais aqui para o final, ele vai dizendo, estou me estendendo demais já, mas então eu vou terminar dizendo que eu não sou o primeiro ou a primeira, nesse caso, a me autentitular importante, a fazer um elogio a mim mesmo, a loucura. Outros tantos antes de mim fizeram isso. E aí ele faz um monte de citação, de pensadores, de dramaturgos, que vieram antes dele e falaram sobre a loucura, elogiando ela. E aí é interessante que ele chega na Bíblia, porque ele vai pensar da Bíblia tantos outros que são loucos e, portanto, uma loucura saudável. Não essas dos hipócritas que ele tinha acabado de citar. E aí ele traz alguns exemplos, eu vou trazer aqui três. Ele fala de Salomão, ele fala de Paulo e ele fala de Jesus. E Jesus é um dos mais importantes, porque, Paulo também falando de si, de Jesus, porque uma das grandes expressões que resumem o cristianismo é a ideia de loucura da cruz. E é a loucura da cruz justamente que vai fazer com que os cristãos, os seguidores de Cristo, sejam vistos também como pessoas loucas. Pessoas que não estão dentro daquilo que se espera por normalidade. E ele vai citar, por exemplo, nós somos loucos por amor de Cristo. A loucura como necessária é indispensável para a salvação. Quem entre vós se acredita sábio torna-se louco para ser sábio. O que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens. Diversas passagens bíblicas que vão também usar da loucura como um lugar daquele que diferencia da sociedade e que é, portanto, alguém que assumiu a filiação de Deus. E nesse caso, é uma espécie também de elogio aos bons cristãos. Por exemplo, esse tipo de crítica que ele faz aos sacerdotes, aos santos, aos pontífices, à estrutura da igreja católica, que vai também, por causa desse elogio final à loucura cristã, abrir portas também para a Reforma Protestante. Ele é um dos grandes inspiradores também da Reforma Protestante. Bom, gente, chego aqui no final, mas antes eu peço para você deixar aqui embaixo o seu comentário. O que você achou? Não esqueça de se inscrever no canal. E se você chegou ao final desse vídeo, gostou do conteúdo, percebeu que eu trouxe para você novidades ou adicionei a você novos conhecimentos, eu peço para você considerar apoiar o canal através desse Pix que está aparecendo aqui embaixo. Pode ser qualquer valor, pode ser um real, dois reais, o tanto que você puder contribuir, porque a gente aqui tem outros projetos. A gente quer expandir cada vez mais o nosso Filosofares com outras frentes. Aqui em cima, eu deixo para vocês outro vídeo para vocês continuarem aqui pensando filosofia, dialogando comigo. Aqui do lado estão aparecendo nossas redes sociais, outros lugares que você pode me encontrar e também outras maneiras de apoiar. Você pode apoiar tornando-se um membro aqui do canal ou também indo lá no Apoia-se e escolhendo a sua recompensa. A gente se vê numa próxima. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e tchau, tchau!